E aí pessoal, a equipe da Itatiaia já de volta a Belo Horizonte, depois da cobertura no Rio de Janeiro, onde o Cruzeiro acabou perdendo para o Vasco por 1 a 0 no Maracanã, em partida da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Não preocupa a questão da liderança, o Cruzeiro ainda é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, tem uma distância considerável do 5º colocado, mas o que realmente está preocupando é a situação do atacante já já, e é sobre isso que vamos falar agora aqui neste vídeo, para você ficar entendendo por que há uma preocupação que paira sobre o atacante já já. É isso aí, você que está aqui conosco no YouTube da Itatiaia, vou pedir para você dar aquele curtir aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal, para sempre que tiver um conteúdo novo, você receba aquela notificação aí no seu smartphone, no tablet, para vir correndo aqui no canal da Itatiaia, para ficar super informado das notícias do Cruzeiro. Mas o assunto hoje é sobre o atacante já já, ele que sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida contra o Vasco, lá no Maracanã, e o já já precisou passar por exames de imagem, foi submetido aí, de acordo com o médico Wallace Espada, ele que trabalha no Cruzeiro, a uma ressonância magnética para saber aí o que de fato aconteceu com o joelho esquerdo do já já. Houve uma situação em que o já já sofreu uma falta, marcada pelo árbitro Daronco, ele que apenas amarelou o Matheus Barbosa, jogador do Vasco, uma entrada violenta, que na minha opinião poderia até ter sido checada aí pelo VAR, mas não foi essa a interpretação do árbitro e nem do árbitro de vídeo, o VAR e o Matheus Barbosa acabou acertando ali o tornozelo do já já. Já já ficou em campo, dando aquelas mancadas por conta de fato, não mancada de erros, mas é porque ele estava mancando, né pessoal? E aí o já já depois em um lance um pouco adiante no segundo tempo acabou aí machucando o joelho esquerdo, e é isso que fez com que o jogador passasse por um exame. Emerson Pansieri estava no campo, estava no Maracanã, e a lesão do já já foi praticamente na frente do Pansieri, durante a jornada esportiva o Pansieri trouxe a informação sobre o choro do já já, já já que chorou aí copiosamente, precisou ser aí ajudado para sair de campo, não conseguia colocar direito os pés no chão, e aí então já já passando por esse exame. Vamos colocar um vídeo aqui rapidinho para você acompanhar, está um pouco longe, é claro que a gente não tinha acesso, mas estava na zona mista e o já já passando lá no fundo do corredor, você está acompanhando aí, sendo também ajudado por alguns funcionários do cruzeiro para que ele conseguisse caminhar. Então a situação do já já, ela preocupa, os resultados aí, o resultado do exame deve sair nas próximas horas, quem sabe nesta terça-feira, sobre a condição médica do atacante já já, repetindo aqui, ele sofreu uma lesão, uma entorce no joelho esquerdo e saiu de campo chorando bastante do Maracanã. A gente torce para que não seja nada grave, porque de fato tem sido uma peça muito importante no esquema tático do técnico Paulo Pesolano. Então é isso, peço para você novamente curtir aqui o nosso vídeo, recomendar o nosso canal, se inscreva no nosso canal para sempre receber aí os conteúdos da Itatiaia, aquela notificação no seu smartphone, no seu tablet, está certo? Falamos sobre o já já, passou por exames, vamos aguardar aí o resultado desta checagem na perna esquerda, no joelho esquerdo do atacante já já. Até mais!